Os milicianos do grupo conhecido como Milícia do Zinho, começou a realizar uma limpa na hierarquia do grupo na comunidade do quilômetros 32 em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e deu um aviso para o Comando Vermelho da Baixada. Agora como os maiores da Baixada, os milicianos do Zinho, que são influentes na zona oeste do Rio de Janeiro, aceitaram os remanescentes da milícia do Tandera, mas nem todos estão ganhando cargos altos e com vida longa no grupo. Caiu no tribunal da milícia um criminoso de vulgo Macaco Louco, que era apontado como um dos responsáveis no quilômetros 32. Ele era do grupo do irmão do Zinho, o Carlinhos Três Pontes, mas após a sua morte, preferiu se aliar aos milicianos do Tandera na Baixada. A limpa não parou no responsável e nessa semana, reuniram o grupo no campo de futebol da comunidade e sentenciaram mais dois milicianos, apontados como serem cobradores do grupo na área. Foram mortos e queimados na frente do grupo para servir de exemplo. As ações da milícia no quilômetros 32 não parou por ali, e os homens de confiança do Zinho que estão tomando conta da Baixada Fluminense, avisaram para o Comando Vermelho não se meterem com eles, senão vão investir pesado para retomar tudo que a facção CV conquistou na Baixada, numa guerra que abriram antes contra o Tandera. Aparentemente, a milícia do Zinho está querendo organizar a casa em Nova Iguaçu após assumir quase tudo do Tandera, e não querem se meter em guerras contra o tráfico neste momento.